A paz do Senhor, irmãos, quando você lê Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8 ao verso 16, você descobre algo interessante. Você lê que Abraão, Isaac e Jacó eram peregrinos na terra da promessa. Então, eu vou ler aqui e diz assim, ó, Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Primeira característica da fé não é apenas acreditar, como se quem diz que é apenas a pessoa pensa nisso, mas alguém que age a partir daquilo que acredita. Então, pela fé, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Olha para você ver. E pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, como se fosse uma terra estrangeira, morando em cabanas, em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, você está vendo esse quadro recheado aqui, isso faz parte de um estudo que eu fiquei fazendo ontem até as 3 horas da manhã, porque me veio à mente essa curiosidade. Por que eles são chamados de peregrinos? O tanto que eles andaram, o que será que Abraão andou, Isaac andou e Jacó? Então, nós vamos fazer aqui uma série pequena de 4 vídeos, vai ser as peregrinações de Abraão, Isaac e Jacó. E para você entender o porquê que Abraão andou tanto também, nós vamos fazer mais um quarto vídeo, que vai ser a explicação de todo o território da terra prometida. É muito mais do que muitas pessoas pensam, tá ok? Então, vamos lá. Ele andou morando em cabanas, na terra da promessa, por quê? Verso 10 explica. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara, em virtude de conceber, deu luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, Abraão, né? Descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e com a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vindo-as de longe, e crendo-as e abraçando-a, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Veja bem, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, porque eles estavam na terra da promessa, habitando como se eles não fossem deles. Então, quando eles diziam que eram estrangeiros e peregrinos, isso indicava que eles entendiam, que eles esperavam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles e de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Por isso eles chamaram Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus já lhes preparou uma cidade. E o que vai acontecer com essa cidade? A Bíblia diz em Apocalipse que essa cidade santa, ela desce do céu para a terra. Tá ok? Então, essa é a expectativa de Abraão. Então, fala assim, pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito. Embora Abraão já tivesse Ismael, o seu filho único, considerado filho único aqui, da promessa, é Isaac, né? Porque Deus tinha falado que Isaac seria chamado a sua descendência. Então, dá uma olhadinha nesse quadro aqui, pode tirar um print já de uma vez, numa tela cheia aí, se você tiver no computador ou no celular, né? Você tá vendo aí o quadro, tá completo de informações, repleto de informações, né? Fiz uma pesquisa exaustiva, usei primariamente, exclusivamente a Bíblia e depois eu fui a alguns mapas de Israel, mapas antigos, consultar aquele território ainda antes de existir Israel e muita coisa legal tem aí. Você deve pensar assim, quando Deus se encontra com Abraão, ele aparece para Abraão e diz Abraão, sai da sua terra e do meio dos seus parentes, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, né? Então, ele saiu, ele ouviu a voz de Deus, isso foi a fé. Essa caminhada de Abraão foi enorme, muitas vezes as pessoas só falam assim, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, foi para Arã e enfim chegou em Canaã, depois foi para Egito e voltou. Não é essa, a história é muito mais completa do que isso. Então, ontem eu tive que ler praticamente o Gênesis todo, claro que é uma leitura dinâmica, mas para poder fazer isso aqui que você vai pegar, mastigar, faça suas anotações aí, faça suas, confere os versos, muita coisa rica, tá? Então, vamos lá. Começando aqui por Abraão, que é o primeiro das peregrinações dos patriarcas, tá? Nós vamos fazer de Isaac e de Jacó também. Ele sai de Ur dos Caldeus. Você pensa assim, por que ele tinha que sair de Ur dos Caldeus? Na verdade, o pai dele leva ele, né? Essa primeira migração que ele sai de Ur dos Caldeus, não foi ele que fez. Primeiro, você vai ver isso em Gênesis 11, deixa eu pegar aqui, eu deixo de anotar, o verso 31, diz assim, E tomou o Terá, que é o pai de Abraão, tomou a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, seu filho, né? E Sarai, sua nora. Sarai ainda tinha o nome de Sarai, né? E a Abraão ainda não chamava Abraão. Mulher do seu filho Abraão. Então, ele saiu Abraão, Ló e Sarai, para ir à terra de Canaã. Então, ele saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali, tá certo? Então, a primeira coisa que acontece, quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, quem sai e leva ele é o seu pai. Então, sai Terá e leva Abraão, Ló e Sarai, que é Sara. Então, quem mais tarde vai receber esse nome. Então, eles vão para onde? Para Arã. Mas aí, Deus vai e conversa com Abraão, e fala, Só Abraão, sai do meio dos seus parentes, Abraão. Sai do meio dos seus parentes, sai dessa terra, e sai dos seus parentes. E você pergunta, por que Deus lhe pediu Abraão para sair de perto dos seus parentes? Quer saber? Josué 24, verso 1, verso 1, diz assim, Depois reuniu Josué e todas as tribos de Israel em Siquem, que é o lugar onde Abraão vai sair de Arã e vai para Siquem. Olha que interessante, Josué está ali reunido em Siquem. E chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Olha que interessante. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, além do rio, habitado antigamente vossos pais, se não me engano, viram fratos, né? Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, que era irmão de Abraão, e serviram a outros deuses. Olha, Terá estava servindo a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão, da lenda do rio, e eu fiz andar por toda a terra de Canaã, e também multipliquei a sua descendência, e dei a Isaac. E a Isaac, dei Jacó e Exaú. A Exaú tem a montanha de Seir, que é uma região ali bem próxima, para possuir. Porém, a Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Aí vai começar a contar, Josué vai contar a trajetória de quando o povo de Israel vai para o Egito. Então, olha que interessante, o motivo de Deus falar para Abraão sair do meio dos seus parentes, é porque Deus fala assim, eles serviram a outros deuses, eles eram idólatras. Então Deus está separando, santificando Abraão. Abraão, ele tira ele do meio, dessa bagunça, dessa idolatria toda, para que Deus pudesse ser chamado de Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Está certo? Então vamos lá. Então a primeira coisa para você ver aqui, Abraão, então, nasce em um dos caldeus, está em Gênesis 11, verso 28, você vai ver também em Gênesis 15, verso 1, verso 7, que acontece aqui o nascimento e o chamado de Abraão. Gênesis 11, 31, Abraão está em Arã. Agora, de Arã, ele vai ser convidado a sair, ele vai para a terra de Canaã, precisamente na cidade de Siquem. A cidade de Siquem, ela ficava entre o Monte Ebal, Monte Ebal e Monte Gerizim. Isso está, por exemplo, em Deuteronômio 11, verso 29, você vai ver falar lá sobre o Monte Ebal, que é o Monte da Maldição, e o Monte Gerizim, que é o Monte das Bênçãos. E a cidade de Siquem fica ali, ali perto, né? Perto do vale, que está na entrada do Ebal e Gerizim. Então ele está ali, perto do cavalo de Moré. E nesse lugar, Abraão vai fazer, Gênesis 12, 6, ele vai fazer o primeiro altar. É interessante, porque o primeiro a fazer altar nas Escrituras foi Noé. Quando ele desce da arca, ele se estabelece e faz um altar ao Senhor. Abraão, que era um dos seus descendentes, e contemporâneo também, até a determinada idade, Noé ainda estava vivo. Abraão aprende a fazer altar, e ele faz um altar ao Senhor. O primeiro altar dele é feito em Siquem, que é justamente na entrada do vale, entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Dali, ele vai para a montanha entre Betel e Ai. Ok? Entre a cidade de Betel e a cidade de Ai. A cidade de Betel, ela quer dizer casa de Deus. E Ai significa ruínas. Então, Abraão vai para uma montanha que fica entre a casa de Deus e as ruínas. A escolha dele vai ser melhor. Betel, evidente. Ele armou a tenda. Olha que interessante essa informação bíblica. Fala aqui, Gênesis 12, 8, que Abraão chegou ali e ele armou a sua tenda. A armadeira tem um significado importante. A tenda indica que ele é peregrino. Ele vai armar tendas, depois ele desarma. Mas, aí ele falou assim, ele invocou o nome do Senhor. Aqui ele fez o segundo altar. O primeiro altar foi feito em Siquem. O segundo altar foi feito entre Betel e Ai. Ali ele faz um segundo altar. Ali bem próximo da cidade de Betel. E esse altar, ele vai invocar o nome do Senhor. Então, você percebe que, Abraão, a gente tinha uma prática de estar fazendo altares. Tá certo? Ao Senhor. O detalhe é que a tenda ele armava e se desarmava. Agora, o altar não. Ele é tente de pedra. Ele fica estabelecido. Então, a tenda pertencia a Abraão. Então, ele montava e desmontava, fazia do tamanho que ele quisesse e tudo. Mas, o altar era o altar do Senhor. Não era para ser tirado, removido. Era um memorial de algo que Deus fez na vida de Abraão. Ou de Isaac, de Jacó, de qualquer um dos outros justos. Aliás, toda vez que você olhar um homem justo na Escritura, ele aponta para Cristo. Um justo, ele sempre vai estar ligado a algum tipo de figura de Cristo. Isso está escrito pelo nosso ensino. Vamos lá. Daqui da montanha de Betel. Então, ele sai de Siquem, vai para a montanha entre Betel e Ai. E daí, ele vai para o caminho para o Negebi, para o sul da terra de Canaã. Isso é um território que fica abaixo de Israel, no mapa. Gênesis 12, verso 9. Dali foi peregrino, peregrino no Egito. Gênesis 12, 10. Peregrino no Egito, devido à fome na terra. Houve uma fome na terra. Também vai haver isso mais à frente também. Até no tempo de Jacó, acontece essa fome na terra, quando eles vão lá se encontrar com José. Você lembra? Então, ele foi para o Egito, devido à fome na terra. E dali, ele volta muito rico para o Negebi, aquele território que ele tinha saído antes do Egito. Ele vai para o Egito. E é engraçado que é o mesmo que acontece com Israel. Israel vai, por causa da fome. E quando sai do Egito, ele volta com muito despojo. Despojo, como se estivesse guerreado. Mas quem venciu a guerra foi Deus. Aqui, a Bíblia diz que, não diz como, mas diz que Abraão volta do Egito muito rico. Tá certo? É, Gênesis 13, verso 1 e 2. Agora, no verso 13 e 4, ele vai montar, ele vai montar, não. Ele vai voltar, subiu pela montanha entre Betel e Ai, ou Ai, depende da tradução, tá? E aí, nessa mesma montanha, no segundo altar, ele invocou novamente o nome do Senhor. Não é um outro altar que ele fez. É aquela montanha onde já tinha feito o segundo altar, que é a montanha entre Betel e Ai. Dali, ele habitou na terra de Canaã, a Bíblia só diz isso. Gênesis 13, verso 2, ele habitou na terra de Canaã, né? E foi habitar, ou peregrinar, né? Nos Carvalhais de Manre, lugar especial. Como é, Siquem, os Carvalhais de Manre também é um lugar muito importante. Guarda isso pra você, tá? Gênesis 13, 18 e capítulo 18, verso 1, vai ter as seguintes informações. E também todo o capítulo 17. Ele edificou o terceiro altar ao Senhor. Olha pra você ver que coisa chique, hein? O primeiro altar, pra você lembrar, em Siquem, né? O segundo altar, ele arma aqui, na montanha entre Betel e Ai, né? E depois ele volta aqui, no terceiro altar, ele faz esse terceiro altar nos Carvalhais de Manre, um lugar especial, onde ele compra um pedaço de terra. Essa terra que ele era peregrino e tudo, é aqui que ele compra um pedaço pra falar que é seu. Isso nós vamos ver mais à frente devido à morte de Sara, ok? Aqui, ó, ele edificou o terceiro altar ao Senhor, ele recebe um novo nome, tá? De Abraão. Ele recebe o nome para Abraão. Isso no capítulo 17. Abraão se remetia ao seu passado. Fala, antepassado famoso, o pai exaltado. Falando da glória que o seu pai tinha. Agora Deus fala? Não. O nome agora vai indicar pra você. Pai de multidões. Agora, Deus tá colocando nele um nome que representa a característica de Abraão. Ele é o nosso pai na fé, amigo, eu falo isso. Inclusive na nova aliança, Ele é o pai nosso na fé. Então, esse pai da fé de todos os crentes, Ele tava ali agora recebendo o nome de pai de multidões. Novo nome e outro. É estabelecida também a circuncisão, o sinal da aliança entre a descendência de Abraão e todos nós. Ah, muito profundo, muito chique isso aqui. Mas tudo isso acontece aqui no período dos Carvalhais de Manre, tá? Dali Ele foi pro sul, entre Cádiz e Sur, Sur com R, tá? Gênesis 20, verso 1, e dali Ele peregrinou entre Gerar, um lugar ali chamado Berseba. Gerar é Berseba, né? Se você pegar o mapa, tem uma cidade chamada Gerar e outra Berseba. Mas parece que, nesse tempo, a região chamava Gerar e ali Ele começa a estabelecer um lugar chamado Berseba. Berseba é o poço dos sete, né? Poço dos juramentos. A Inelé que vai falar com Abraão é o seguinte. Deixa eu pegar aqui, Gênesis 21, verso 31. Verso 29. Ó, verso 28. Pôs Abraão, porém, a parte sete cordeiras do rebanho. Tem um simbolismo, né? Sete cordeiras? Por que sete? E Abimeleque disse a Abraão, pra que estão aqui essas sete cordeiras que o puseste à parte? E disse, tomarás essas sete cordeiras da minha mão, pra que sejam em testemunho que eu cavei esse poço. Por isso chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Berseba significa poço do juramento, ou dos sete, por causa desses sete animais. Agora, Daniel foi e peregrinou na terra dos filisteus. Eu sublinhei aqui pra você não esquecer. Peregrinou na terra dos filisteus muitos dias. Filisteus significa palestinos. Não esqueça disso. Os palestinos são filisteus. Mas um pouco antes dele voltar pra Berseba, ele vai e leva o seu filho no Monte Moriá. E ali ele faz o quarto altar. O quarto altar está em Gênesis 22, a partir do verso 2 ali. Você vai ver que ele leva o seu filho Isaac, o seu filho nigênito, o seu filho único pra ser sacrificado. Depois ele volta pra Berseba, Gênesis 22, 19. E por fim aqui, Sara morre em Hebron. Kiriati Arba era o nome da cidade antes. Na caverna de Maquipela ali. Carvalhais de Manri. Não confunde com Carvalho de Moré aqui em Siquem. Carvalhais de Manri está aqui. E aí, olha, interessante. Abraão e Sara, sua esposa. Isaac e Rebeca, sua esposa. Jacó e Leia. Porque Raquel não foi sepultada ali. Todos eles foram sepultados aqui em Manri. Abraão e Sara. Isaac e Rebeca. E Jacó e Leia. As referências estão aqui. Gênesis 23, 2, verso 19 também. Verso 20. Gênesis 25, do 7 ao 10. Gênesis 35, do 29. Só o verso 29. Gênesis 49, verso 29 ao 32. E Josué 14, verso 15. Agora, interessante que Raquel não foi sepultada ali, mas ela foi em Efrata. Agora, José foi sepultada aqui em Siquem. Jacó comprou o território ali. E também José. Jacó comprou um território aqui em Siquem. Gênesis 33, verso 18 ao 20. E os ossos de José foram levados para lá. Veja bem. Gênesis 50, 25 diz assim. E fez José jurar aos filhos de Israel, dizendo, Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui, do Egito. Êxodo 13, 19. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia esse solenemente a juramentar os filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará, fazeis subir, pois, daqui os meus ossos convosco. Então, Moisés levou os ossos de José. E aí, por fim, Josué, está lá, Josué 24, 32. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquem. Naquela parte do campo que Jacó comprou aos filhos de Hermó, pai de Siquem, por 100 peças de prata, e que se tornaram herança dos filhos de José. Então, você vê aí que, por causa disso, José foi enterrado ali em Siquem. Um ponto importante, só para você entender um pouquinho, quando se fala que Abraão e Isaac e Jacó foram peregrinos, é porque, realmente, eles peregrinaram. Olha o tanto que Abraão andou. Eu vou deixar aqui mais um pouquinho para você ver. Olha o tanto que Abraão andou. Ele sai de Urus, caldeus, não é? E dali, ele vai para Aram, Siquem, montanha entre Betel e Ai. Vai o caminho do Neguebe, peregrina no Egito, por causa da fome, volta do Egito para Neguebe, né? E aí ele volta rico. Subiu para a montanha entre Betel e Ai de novo. Habitou na terra de Canaã. Foi habitar nos Carvalhais de Mãe. Foi para o sul, entre Cáss e Sur. Peregrinou entre Gerar, Berseba. E peregrinou na terra dos filisteus por muitos dias. A Bíblia não fala quanto tempo. Ele vai lá para o Monte Moriá e depois volta para Berseba. E, por fim, Sara morre. E é o mesmo local onde Abraão é enterrado. Tá certo? Que Deus abençoe você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E o próximo vai falar sobre as peregrinações de Isaac depois de Jacó. Eu não queria fazer um vídeo assim tão detalhado, né? Porque tem muitas pessoas que não gostam de ficar se esmerando em detalhes. Pincelando. Para mim, eu gastei a tarde inteira mexendo com isso aqui, né? Foram pesquisa e mais pesquisa. Mas eu espero que você tenha gostado e entendido. E mais à frente você vai começar a perceber que essa viagem no livro de Gênesis ela é importante para você entender a localização dos eventos. Tá ok? Que Deus te abençoe. Olhe por nós. E até o próximo vídeo.